e aí e aí e aí é pra ver aí tu pode sair um pouquinho mais na frente e eu dou ele de trás até da final quando ela parada e o cara aí já aproveita aproveita agora que tá vamos ver quanto é que vai a bichinha tá tá ali tá ali tá tá mais um pra cinquenta toma caralho top speed, top speed bom toma caralho, porra, depois diz que a Fazer não anda, originalzinha muito bom passei com Typherson Bastos, nada olha, a Fazer, a Fazer top caralho depois diz que a Fazer não anda, caralho deu 160, 160? não, deu 155 mais ou menos a minha no painel deu 152 é, então puxa aí então mas eu não sei, o Emerson disse que a dele tá indo mais? talvez o meu painel esteja... o cara, a minha foi indo porque o limitador tá bem alongado né é que de volta agora é que de volta agora é que de volta agora vamos, vamos pra lá vamos, tá, vamos pra lá vamos pra lá só vou vou, aí vc